Vamos lá então, rapaziada, pro primeiro vídeo de hoje aqui no canal, dessa vez com um vídeo meio triste aqui, cara. Pra quem não percebeu o que aconteceu aí, o canal do Fortinaticus foi hackeado, mano. Basicamente, eles perderam o canal momentaneamente aqui, né? No momento, eles estão sem o canal principal aí, Fortinaticus. E também, isso aconteceu com vários outros youtubers, cara. Como um aqui do Fortnite também, chamado Geek Mix. Ele também, quase meio milhão de inscritos aí, assim como o Fortinaticus, também perdeu seu canal, também teve o canal hackeado. E eu vou explicar aqui pra vocês o que que rolou, como que eles foram hackeados e como se prevenir disso também. Então, bora lá pro vídeo. Você tá afim de uma vantagem competitiva? A Stealth Controles tem o melhor custo-benefício em controles personalizados de Playstation 4 e Xbox. Utilize o código de cupom OPEDRO e ganhe um descontão na hora de realizar a sua compra. Link aqui na descrição. Rapaziada, se você pesquisou aí Fortinaticus ontem à noite ou hoje de manhã, possivelmente você já percebeu já que simplesmente não existe o canal ou que era um outro canal que aparecia, né? Esse canal que tá aparecendo aqui pra vocês agora na tela, inclusive, um canal bizarro aí que basicamente fala algo sobre bitcoins ali. Eles basicamente hackeiam os canais e abrem lives com, sei lá, um tipo de palestra, assim, falando sobre bitcoin. E a real é que eu nem parei pra prestar muita atenção de tão tiltado que eu tava com essa notícia. Mas tá, Pedrão, como assim hackeados? Como assim? Não faz sentido hackear um canal tão grande assim. Tipo, tem a verificação de duas etapas do YouTube também, pra você não ser hackeado e tal. Cara, eles conseguem burlar isso e eu vou explicar como que eles hackearam. Possivelmente você aí que é mais esperto aí do computador, possivelmente você já tem uma certa noção. É aquela ideia, baixou um aplicativo, pelo menos é o que eu acredito que seja, né? Pelo menos é o que tá acontecendo com todos os outros YouTubers. Eu acho que foi isso que aconteceu com o Fortinaticus também. Você recebe uma proposta de parceria ali, os caras te oferecem um certo aplicativo e fala assim, divulga nosso aplicativo que eu te dou essa grana. É assim que funcionam as parcerias do YouTube aqui. Porém, geralmente é uns valores bem, além do normal, sabe? Uns valores bem grandes, assim, que enchem os olhos do YouTube. E ele já vai, mano, vamos lá, vamos fazer a parceria, vamos embora. Aí o cara já baixa, já não percebe muito o que ele fez, o que ele baixou. E quando vai ver, ele tá abrindo um aplicativo que tem algum tipo de hack dentro. Basicamente, depois disso, o dono do hack, digamos assim, ele vai ter acesso ao seu PC todo, cara. Ele tem acesso a qualquer coisa. Pode ser no celular também, tem esse tipo de hack pra celular. O que eu acho que é o mais plausível que eles estão fazendo atualmente, porque pelo celular você consegue até mesmo hackear essa verificação de duas etapas do YouTube. Então é bem possível que possa ser aplicativo de celular também, que essa rapaziada aí, o YouTube, ele está baixando. E, mano, eu vou mostrar aqui pra vocês que já me ofereceram também esse tipo de proposta. Vou mostrar o e-mail aqui pra vocês, tô com ele aberto aqui. Tá aparecendo aqui na tela pra vocês, vou até chegar pro lado aqui, ó. Pronto. É, mano, o cara chega ali, me manda um e-mail, fala que se chama Daniel, pá, gerente de relações públicas da Props. Só que, tudo bem, o e-mail tá bem bonitinho aqui. Se você for um cara assim meio, sei lá, leigo, que talvez tá começando agora no YouTube, mano, recebe um e-mail desse aqui, você vai, tipo, se encantar os olhos. Vai pensar que é realmente uma proposta de parceria. Porém, tem alguns tipos de táticas aqui pra você ver se é um e-mail real, se é uma empresa real. Cara, basicamente, eu começo pelo arroba do e-mail que me enviaram. Tá vendo que esse e-mail aqui, ele é smithdan.com. Esse arroba de e-mail.com, mano, esquece, velho. É muito raro que alguém vai chegar até você, uma empresa, assim, vai chegar pra você numa proposta com arroba de e-mail.com. E, geralmente, as empresas têm o seu próprio domínio, cara. Como, por exemplo, aqui ele disse que é da empresa Propsy, seria arroba propsy.com, entendeu? Obviamente, dando um exemplo aqui, rapaziada. Ó, pra dar um exemplo melhorzinho aqui, eu abri um do Facebook pra vocês. Ó, notification arroba facebookmail.com. Tá vendo? Facebookmail.com. Porque é um e-mail do Facebook. Se tivesse arroba de e-mail.com ali, eu ia me preocupar demais receber um e-mail do Facebook e arroba de e-mail.com, entendeu? Então, esse é um primeiro ponto que você aí, youtuber, você até mesmo aí que tá começando agora a fazer alguma coisinha assim, tem que tomar cuidado. Se liga nisso, cara. Tá bom, mas ok, Pedrão. Vamos supor que, por algum motivo, essa empresa use o arroba de e-mail.com. E essa empresa aí, Propsy, qual é a dela? Cara, se eu basicamente pegar e pesquisar essa empresa no Google, eu não encontro nada relacionado com o que ele me falou aqui. Aparecem outras coisas nada a vez. Então, tá aí mais um ponto, você pesquisar o que você tá trabalhando no Google, cara. Se não aparecer nenhuma empresa, não aparecer nada, mano, nem esquece, velho. Aí ele fala aqui que a empresa criou um software gratuito. Então, você já tá vendo? Já tá indo, já encaminhando pra baixar software. Nem fala o nome do software, não fala nada, mano. Queremos saber se é possível solicitar a publicidade para o nosso software. Se estiver pronto para cooperar conosco, entre em contato comigo, pois discutiremos o assunto com mais detalhes. E, tipo assim, tem as informações tudo certinho aqui, sabe? O telefone dele, o WhatsApp dele, o Facebook, tudo muito certinho, sabe? E por isso que muitos estão caindo, cara. Porque é muito bem feito, sabe? Muito perfeitinho, cara. E, geralmente, essa rapaziada aqui vem com uns valores muito extravagantes, assim, digamos, cara. Pô, ele vai chegar aqui pra mim, vai me oferecer, tipo, mil dólares pra fazer um videozinho facilzinho ali. Você fica doido, mano. Você pensa assim, mano, entendeu? Você não acredita, você se sente como o rei do YouTube aqui, cara. E você acaba caindo nesse tipo de coisa. Já vieram pra mim, já. Sei lá, eu nem lembro o que era em questão, mas era um aplicativo também. A mulher falou que queria me dar, tipo, mil e quinhentos dólares. E eu fiquei assim, hum... Tá, eu sou bonitão, pá, mas não vale tanto assim não ser. O que essa mulher tá querendo? Aí eu fui vendo e descobri que era fácil, tá ligado? Depois caiu um spam e tal. Ainda bem que eu não baixei nada, não cliquei em nada e fui com cautela, mano. Só de que a autoestima do Pedrinha baixa, senão eu tava lascado. Mas, tipo assim, cara, é uma rapaziada, mano... É triste de imaginar que tem esse tipo de gente no mundo, né? Que usa disso aqui pra maldade. Basicamente, acabando com o canal dessa rapaziada, Fortnite, com os Geek Mix. Inclusive, rapaziada, eles criaram um canal secundário. Tá tudo aqui na descrição, aqui, os dois canais deles. Enquanto os canais principais não voltam. E, como eu disse no começo, eu acho que eles vão conseguir recuperar os canais, sim. Porque, mano, o YouTube tem backups e tudo mais disso tudo. E, possivelmente, eles vão conseguir recuperar. Mas, porém, isso vai demorar dias, semanas, talvez meses pra recuperar. Então, isso é um problemão, cara. Porque os caras vivem disso, né? Eles dependem do YouTube. Eu mesmo, mano, se hoje aqui o YouTube acabar, eu tô lascado. Eu vou ter que continuar com as minhas lives lá. Mas, mano, é complicado, velho. Ah, eu senti muita dor por eles, velho. Porque eu sei como seria se eu perdesse tudo aqui do nada. Que eu conquistei dois anos, sei lá, dois, três anos já de YouTube. Seria fácil não, guys. Sinceramente, tá aquela moral lá se inscrevendo nos dois canais deles aqui na descrição, rapaziada. E, cara, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui também pra me dar uma moral. São dois vídeos de Fortnite todo dia por aqui. Deixa aquele likezão pra fortalecer também. E, cara, boa sorte aí, Fortinaticos e Geek Mix na recuperação dos seus canais. Mano, é basicamente isso. Não tem mais muito o que falar aqui. Agradeço a todo mundo que assistiu. Nos vemos no próximo vídeo e falou!